O que foi? Isso foi engraçado pra você? É só o meu dever como youtuber tirar essa tristeza do seu rosto. Semana passada, eu desafiei vocês. Quem conseguisse fazer esse rostinho aqui que vos fala chamado Lucão Rir, ganhava cinquentão no Pix. Só que hoje, eu resolvi dobrar. Comentei no Discord o seguinte. Se me fizer rir, igual a cem reais. Preparados, setecentos e quarenta e cinco inscritos. Ou melhor, quarenta e nove, cinquenta e um, cinquenta e... cinquenta? Enfim, setecentos e cinquenta inscritos estão preparados pra tirar a tristeza do meu rosto e do de vocês também. E quem conseguir, leva cem no Pix. E o Lucão também adiciona no Discord. Mas agora você deve estar se perguntando, como que eles vão fazer isso? Eles não estão brincando, pessoal. A cada segundo, alguém está mandando um vídeo engraçado aqui pra eu reagir. Eu não estou de brincadeira e nem eles. Mas eu preciso ser sincero com vocês. Eu não quero rir. Afinal, são cem no Pix. E esse vídeo pode me custar bem caro. Eu já vi que hoje o negócio vai ser mais difícil do que eu imaginava. Coisas ruins só acontecem comigo porque eu sou o personagem principal. Então é tudo parte do plot. Tá? Gojo. Tá legal. Ok. E eu, Patatá. Vocês sabem que lugar do palhaço é no CIS. E lugar de elefante é no zoológico. Ok. Esportes no Blocks Futebol, gente. Handball. Mano, tomar e eu preciso fazer esse gol. Mano, eu fiz gol. É gol, velho. É gol, mano. Vamos lá. Foi por pouco, pessoal. Isso não é considerado uma risada. Foi tipo um... Eu quase engasguei isso, né? Risada. Isso aqui nunca ia me fazer rir. Nunca mesmo. Tente não rir. Nível Mega Hard. Ai, graças a Deus. Foi por muito pouco. Eu ia rir de coisas extremamente bocós, pessoal. Ainda bem que isso não aconteceu. E eu, novinha, queria dizer não, mano. Mas tá na hora de você embarcar pra sua felicidade. Tá ligado? No caso do Elf. Se liga no Thomas. Esse Thomas tá muito diferente, né? Prince. Que que tu quis dizer com esse vídeo, Prince? Não é hoje que você leva senzão no Pix do Lucão. E esse gato mostra o que eu tô sentindo agora. Um sentimento de tipo... Finos senhores, não vai ser tão fácil quanto vocês pensam. O Lucão aqui é formado em Harvard, nas disciplinas de não rir. Pode não, man. Foi quase. João estava andando na rua e viu uma placa escrito 100 reais na refeição. Se não tivermos o que pedir, ganha um milhão de reais. Então, João, todo confiante, foi lá, entrou no restaurante e pediu. Eu vou querer carne de rinoceronte branco com arroz de Marte e feijão de Júpiter. Então, o garçom foi pra cozinha, pegou a refeição e entregou para João. João comeu chateado com aquilo e pagou sua cara à refeição. Então, ele voltou no segundo dia e pediu. Eu quero dente de jacaré com frango de dinossauro. Então, o garçom foi mais uma vez na cozinha e pegou o que o João pediu. Então, João foi lá, comeu mais uma vez triste porque não conseguiu dinheiro e pagou a cara à refeição dele. E no terceiro dia, ele foi lá de novo e pediu. Eu vou querer sanduíche com carne de sereia. Então, o garçom foi na cozinha mais uma vez, pegou uma maleta cheia de dinheiro. Cheia, cheia, cheia. Abriu e falou, aqui os seus um milhão de reais. Aí, o João falou, ahá, sabia que vocês não iam ter carne de sereia. Aí, o garçom falou, ah não, é que o pão tem fal... Obrigado, Deus. Muito obrigado por me proteger disso. Foi por muito pouco. Mas você pode usar esse dispositivo de flotagem. Ah, flotagem, ah. O que eles dizem? Flotagem, eles podem estar odiando. Coloque os dois. Se você coloque os dois, vai dar uma grande baga de sereia. Sere, cara. Sere, premium, do Costco. Você tem que contemplar, tem que considerar. Ah, eu sou aquafóbico, cara. Por que eu tenho que ser aquafóbico? dispositivo de flotagem. Um pouco mais depois. Eu disse que você pode me confiar. Cagete la boca, Jari. Quem você confia em eles? Eu, cara. Eu confio em mim. O que? O que? Ei, pera, pera. Eu lhe 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 lhe. Mas por que? Ai, Deus do céu, cara. Pessoal, olhem para o meu olho. Tô quase chorando. Aqui estou mais um dia, no banheiro, sentado na bacia. Você não sabe como tá, Caatinga. Tá parecendo festa de fedentina. Os urubus me sobrevoam no céu. E no banheiro acabou o papel. E você não fez eu rir. Não levou o cem no pix. E o cafezão eu vou tomar. E continuar a reagir. Blocks Fruits Gameplay versus Blocks Fruits Lore. Faz todo sentido. Na gameplay a gente é escamado. E na lore parece um cinema. Cadê minhas capivarinhas? Cadê minhas capivarinhas? Cadê as minhas capivarinhas? Foi pro boco, Davi, arroba rei delas. Que arroba é esse, cara? Eu vou mandar pros teus pais esse arroba. Algo precisa ser feito. O que é isso? É pra usar essa máscara? Juca, tu tá de sacanagem, Juca? Acha que vai me fazer rir com uma máscara dessa? Ei, tá rindo disso, Juca? Oi, tá gelado o chão aqui, galera. Olha que água aqui, ó. Dá pra ver água aqui que da hora. Olha que louco. Muito legal. Oi, eu vou ter que... Galera, tá tenso aqui. Tá diminuindo o tamanho. Tá diminuindo muito o tamanho. Ai, caraca, que fio da... Saiu! Ai! Caraca, tá muito... Caraca, tá muito... Rasga, 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 rasga. Ai, caramba. E, galera, retornamos aqui. Isso foi um pouco cringe, cara. Hippie David XT, tu tá de sacanagem? Sete perguntas pra bugar sua mente. Se tomate é um fruto, o ketchup é um suco? Se as novelas são proibidas para menores, por que há crianças trabalhando nelas? Por que a bota se calça e a calça se bota? Se uma farmácia pode ser chamada de drogaria, um traficante pode ser chamado de farmacêutico? Tá, pera, isso tá nonsense demais até onde tá indo esse vídeo, cara. Tente não rir. Nível hard. Tente não rir. Tente não rir. Tente não rir. Tente não rir. O que é isso? É mais ou menos isso mesmo Foi por muito pouco que você conseguiu Ele com a sua capa de Minion e uma foto de um cachorro fofinho O que é isso? Essa imagem ela se move, mano O que é isso? Cara, eu não sei porquê Isso é engraçado Isso é engraçado, tá? Ela vai ter que ressuscitar o George Mas tem um peixoto no meio do caminho, mano O que é isso? Tem um atirador de Elite mirando ela, o Shrek Ela virou a Peppa Pig Matrix E rebateu Num headshot no Shrek Pra ressuscitar O George Peppa Eu vi o afterlife Não há de Deus Quem venceu foram os pais dela Caraca, cara Cara, eu tava me segurando muito Mas o TPC Kevin acaba de levar 100zão no Pix Eu vou adicionar ele pra mandar Parabéns, TPC Kevin Você acaba de levar 100, cara Olha, uma piranha Reserva, cheirinha Tem que voltar, cara Eu tenho que ficar de boa Eu não posso mais rir de nada, pessoal Tá muito difícil esse vídeo, cara Sonho de todo filho A mãe jogou a Havaiana giratória 3D nervosa O filho desviou da Havaiana É, foi só o sonho mesmo Tanjiro se a família inteira dele virasse Oni Vocês entender? Agora eu fiquei curioso Você já viu algum tipo de respiração do T? Respiração do ET, décima segunda forma Meu Deus do céu Você agora é amiga da Ania Você não tem escolha Ele vai cutucar o meu olho de novo Não foi por hoje Não foi por hoje Apenas uma pessoa conseguiu fazer eu rir E eu tenho certeza que eu consegui fazer milhares Com esses vídeos que vocês me mandaram E é melhor eu parar É melhor eu parar por aqui Um abraço do Lucão Fiquem com Deus Tchau 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 Tchau